Falando ainda da cooperação, uma delegação empresarial dos Estados Unidos da América encontra-se em Cabo Verde para uma colaboração entre agências governamentais, empresas e instituições aqui em Cabo Verde. A delegação liderada pelo Escritório de Parcerias Globais do Departamento dos Estados Unidos ficará aqui em Cabo Verde por cinco dias. E hoje teve uma reunião com o Ministro do Mar. A delegação da oportunidade de parceria Estados Unidos da América com 20 participantes reuniu-se este domingo em cerca de duas horas no Mindelo com o Ministro do Mar, Jorge Santos, para dar a conhecer o interesse na parceria com Cabo Verde Central em Pesquisa Marinha e Climática, Energias Renováveis, Transportes, Ecoturismo e Tecnologias de Informação e Comunicação. O Governo veio com grande interesse a esta missão empresarial dos Estados Unidos a Cabo Verde. É uma delegação importante porque é uma delegação diversificada, como aqui ficou. demonstrada. Temos empresários, grandes empresas americanas, de norte a sul dos Estados Unidos. Temos aqui institutos de investigação, principalmente na área do mar, da oceanografia. Temos aqui instituições financeiras, que também lidam com o setor privado. Temos aqui grandes empreendedores do setor da economia azul nos Estados Unidos. e nós demos início a este diálogo, que são pessoas que estão interessadas em investir e nós estamos a aproveitar esta oportunidade para apresentar as oportunidades que existem dentro da economia azul e não só na área das pescas, da aquacultura, da reparação navale e construção navale, mas também na área da investigação, na área da formação, por tudo que seja valorização do capital humano. Estão aqui várias universidades especializadas principalmente para o setor marítimo portuário e estão muito interessados também no setor do turismo, turismo ligado ao mar. Não só o turismo sol-praia, mas também o turismo desportivo e tudo que seja pesca submarina, como eles aqui demonstraram, querem recriar o ambiente submarino do Atlântico como uma forma de promoção turística. E logicamente, quando falamos do turismo e o mar, estamos a falar também do ambiente, a segurança ambiental, que é também hoje um potencial que atrai o investimento turístico. As pessoas querem investir, mas querem em projetos sustentáveis. A delegação norte-americana, com foco no tema Futuros Azul Verde, é liderada pelo Escritório de Parcerias Globais do Departamento dos Estados Unidos da América. Estamos aqui para ajudar a desenvolver parcerias, para apoiar a avançar as nossas economias e na criação de empregos em torno de um oceano sustentável. Estamos ansiosos por muitas conversas com funcionários de alto nível, pesquisadores académicos aqui no Mindelo e diferentes agências para termos boas oportunidades de investir aqui em Cabo Verde. Para além do encontro tido com o ministro do Mar, neste domingo, a delegação empresarial norte-americana fica no Mindelo até a terça-feira, onde visita o Instituto do Mar, o Centro Oceanográfico, a Universidade Técnica do Atlântico, a Enapora, Frescomara, Zona Económica Especial da Economia Marítima de Cabo Verde, a Fazenda de Camarão, na quarta-feira, segue para a Ilha do Sal, para na quinta-feira encerrar a missão na Cidade da Praia.